Um nome é amor e um meu coração Que a luz se diga Ele tem um sonho de mim Vem na minha vida Basta abrir o coração Vem e a ser vida Vem Espírito Santo Vem nos transformar Vem Espírito Santo Seu amor nos dá Vem Espírito Santo Vem nos transformar Vem Espírito Santo Seu amor nos dá Aleluia Aleluia Deus, quero louvar-te Quero adorar-te Quero te sentir Deus, quero louvar-te Deus, quero louvar-te Quero adorar-te Sempre ao cantar Eu só quero dar Glória ao meu Deus Eu vou caminhando Vivendo o amor Erguendo os meus braços Se eu louvo ao Senhor Quero o Bruno Amalu No dia a dia Sempre cantando Glória ao meu Deus Glória ao meu Deus Glória ao meu Deus Deus, quero louvar-te Quero adorar-te Quero adorar-te Quero te servir Quero te servir Eu quero louvar-te, eu quero louvar-te, quero adorar-te, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. sempre ao cantar eu só quero dar glória ao meu Deus sempre ao cantar eu só quero dar glória ao meu Deus que diz que o nosso general é Cristo e nós somos o exército do Senhor quem é o exército do Senhor ele vai levantar a mão então eu quero ver o exército de Deus cantando e marchando pelo Senhor Jesus amém o Senhor marchando sim, seu exército poderoso é sua glória será notícia em toda terra vamos cantar, vamos cantar o canto da glória glória a Deus tentemos a batalha, toda a alma contra nós merecerá o nosso general o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo não existirá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nós existirá com o Messias nós chamamos nós chamamos sim, seu amor a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida vamos cantar vamos cantar o canto da vitória glória a Deus tentemos a batalha toda a alma toda a alma contra nós merecerá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos existirá o nosso general o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos existirá nenhum inimigo nos existirá amém e aplauda aplauda o exército do Senhor amém e agora